BANDA STYLE 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 Caricas, vamos ao cinema? Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, yeah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, yeah! U, A, U, A Uh, yeah! Ai, é tão bom Bom, bom, é tão bom Bom, 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 é tão bom, 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 bom É tão bom Bom, bom, é tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme Oh, 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 oh Oh, 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 oh É tão bom ir ao cinema com os amigos ver um filme Eu gosto de comédias porque gosto de me rir Rir à gargalhada para me divertir Ai, é tão bom Bom, bom Ai, é tão bom Bom, bom É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Eu gosto de aventuras e filmes de ação Polícias e ladrões, os maus acabam na prisão Ai, é tão bom Ai, é tão bom É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Oh, 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 oh Oh, 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 oh É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Eu gosto de um filme com castelos e anões Príncipes, princesas, feiticeiros e dragões Ai, é tão bom É tão bom É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Eu gosto do espaço e de filmes de ação O homem na lua montado num foguetão Ai, é tão bom Ai, é tão bom É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Oh, 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 oh Oh, oh, oh É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme É tão bom ir ao cinema com os amigos ver o filme Shhh, silêncio! O filme vai começar! Quem tem medo de fantasmas? Há uma coisa estranha Para acontecer O que poderá ser Fantasmas Há um novo mistério Para desvendar Queres adivinhar Fantasmas Quem tem medo de fantasmas? Quem tem medo de fantasmas? Há uma voz estranha E não vês ninguém Será que é de alguém? Fantasmas Algo invisível Que faz coisas mexer O que estará a acontecer? Fantasmas Quem tem medo de fantasmas? Quem tem medo de fantasmas? Quem tem medo de fantasmas? Há uma janela Seve-lhe a bater Posso eu fazer Posso eu fazer? Fantasmas Há uma porta a abrir Sem ninguém entrar Quem será? É o fantasma Se tens medo de fantasmas Quem te vai ajudar? Quem vais-te chamar? O panda Quem te vai assustar? Fantasmas Fantasmas Quem vais-te chamar? O panda Ele vai assustar Fantasmas Quem vais-te chamar? O panda Vamos jogar ao panda O panda manda O panda manda Pular ao pé coxinho Pula, pula, pula Pula, pula, pula O panda manda Fazer beijinho O panda manda O panda manda A tirar um beijinho Mua, 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 mua Mua, 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 mua O panda manda Beber leitinho Glú, 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 glú Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, pula, brincar Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, pula, brincar O panda manda O panda manda Dormir surdinho Rol, rol, rol Rol, 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 rol O panda manda Churar a bebezinho Uau, 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 uau O panda manda Mexer o mindinho Mi, mi, mi Mi, mi, mi O panda manda Imitar um gatinho Miau, 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 miau Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, pula, brincar Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, pula, brincar O panda manda cantar a fina vinho Lá, 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 lá O panda manda comer um docinho Nham, 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 nham O panda manda falar baixinho Blá, 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 blá O panda manda imitar o patinho Quá, 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 quá Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, vai brincar Vamos fazer o que o panda vai dizer Vamos jogar ao que o panda vai mandar Vamos fazer o que o panda vai dizer Pois é, vai brincar Caricas, sabem que dia é hoje? É sexta-feira! Tantos dias a estudar e a acordar todo ensinado Sair da cama tão cedo ainda papado Olho para o espelho e fico assustada Tenho remela nos olhos e o cabelo espetado Não é falta de empenho Quero vestir-me sozinho mas eu nem forças tenho Ainda o dia começou e já estou cansada Toma um bom pequeno almoço a ver se fica revisado Sexta-feira Estudei a semana inteira Nas aulas tive com atenção Nos testes vou ter muito bom, 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 bom Já, 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 já Mas nada é impossível Tento escrever com uma letra logível Conto até três para o toque de saída Torra a campainha agora vou de partida Sexta-feira Estudei a semana inteira Nas aulas tive com atenção Nos testes vou ter muito bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira Quero ir para a brincadeira Nas aulas tive com atenção Nos testes vou ter muito bom, 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 bom Já, já, já Basta estar atento e ficar bem calado Não ter a mania que és o mais engraçado Ouvir o professor sem o interromper Tomar nota de tudo o que ele tem para dizer Estudar não é seca Estudar é saber Como escrever um conto Como um livro para ler Mas agora arrumo os livros É hora de sair O fim de semana está à força Só quero é ser feira Estudei a semana inteira Nas aulas tive com atenção Nos testes vou ter muito bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira Quero ir para a brincadeira Nas aulas tive com atenção Nos testes vou ter muito bom, 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 bom Já, 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 já Bom, 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 bom Já, já, já Muito bom Já Este mantal vai ser diferente Queremos algo especial Não importam os presentes Nem a árvore de Natal Não vou pôr o sapatinho Por baixo da chaminé Nem pedir ao Pai Natal Um cascol ou um boné Eu só quero ter que aqui Ficar junto e ao pé de ti Faz do sonho realidade E é para sempre a nossa amizade Em todo o mundo há paz E a beleza festejar E os risos das crianças São eles-os a cantar E todos estão unidos Prontos para celebrar Mas eu só quero um amigo Um amigo de verdade Viva a nossa amizade Não é preciso o bolo rei Nem filhosos ou a letria Rabanadas, arroz doce Quero a tua companhia Só queremos o abraço Desse nosso amigo alhaço Faz do sonho realidade E é para sempre a nossa amizade Em todo o mundo há paz Muitas famílias a festejar E os risos das crianças São anjos a cantar E todos estão unidos Prontos para celebrar Mas eu só quero um amigo Um amigo de verdade Viva a nossa amizade Viva a nossa amizade A dança vai do pinguim 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 Tens que dançar assim Cabeça esticada com as mãos para baixo Puxo barriga para a frente E rabinho para trás Tens que andar para a frente Tens que andar para o lado Tens que andar para trás Com os dois pés colados Vamos todos dançar Vamos todos cantar A dança do pinguim É mesmo assim A nova amada é imitar O pinguim 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 A dança do pinguim 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 A dança do pinguim 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 Tens que dançar assim Vá lá crianças Todos a imitar o pinguim Cabeça esticada com as mãos para baixo Barriga para a frente E rabinho para trás Tens que andar para a frente Tens que andar para o lado Tens que andar para trás Com os dois pés colados Vamos todos dançar Vamos todos cantar A dança do pinguim É mesmo assim A nova amada é imitar O pinguim 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 A dança do pinguim 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 A dança do pinguim 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 Tens que dançar assim Pinguim 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 A dança do pinguim 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 A dança do pinguim 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 Tens que dançar assim Pinguim Um dia o panda sonhava Com um amigo ideal E de tal forma acreditava Que o sonho se tornou real Quem tem um amigo como tu Sou eu, sou eu Quem tem um amigo como eu És tu, és tu Quem tem um Hoje é o dia do teu aniversário O mais feliz que vem no calendário Hoje é o teu dia Um dia especial Porque como tu Não há outro igual Parabéns, vamos festejar Parabéns, as belas vais sofrer Parabéns, todos os teus sonhos Parabéns, se vão realizar Parabéns, vamos festejar Parabéns, as belas vais sofrer Parabéns, todos os teus sonhos Parabéns, se vão realizar Hoje é o dia do teu aniversário O mais feliz que vem no calendário Para ti muitos amigos E faz no coração Um dia colorido E cheio de emoção Parabéns, vamos festejar Parabéns, as belas vais sofrer Parabéns, todos os teus sonhos Parabéns, se vão realizar Parabéns, vamos festejar Parabéns, as belas vais sofrer Parabéns, todos os teus sonhos Parabéns, se vão realizar Parabéns, Matias Vamos festejar Parabéns, Pipa As belas vais sofrer Parabéns, Pedro Todos os teus sonhos Parabéns, Clarinha Se vão realizar Parabéns, banda Matias Pipa Pedro Clarinha PANDA Estamos os cinco reunidos Para aprender a contar O PANDA e os caricas Estão de ensinar Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar Porta, claro Só faltavas tu Cinco, quatro Três, dois, um O Pedro e o Matias Estavam sozinhos Eles eram dois Práforavam aninhos A PINTA e a Clarinha Chegaram depois Assim ficámos quatro Somando dois mais dois Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar Porta, claro Só faltavas tu Cinco, quatro Três, dois, um A PINTA e a Clarinha Brincavam sozinhas Elas eram duas Duas amiguinhas O Pedro e o Matias No recreio da escola Vieram ter conosco Para jogarmos à bola Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Três dá a faltar PANDA, claro Só faltavas tu Cinco, quatro Três, dois, um Estávamos os quatro Sem saber ao que brincar Quando chegou o PANDA Para nos animar Assim ficámos cinco É fácil contar O PANDA e os caricas Vão te ajudar Somos cinco amigos Vamos lá contar Um, dois, três, quatro Cinco a brincar Agora estamos todos Já podes confirmar O PANDA e os caricas Ajudaram-te a contar Um, dois, três, quatro Cinco a brincar Um, dois, três, quatro Cinco a brincar PANDA Podemos entrar no teu autocarro Os passageiros do autocarro estão a entrar A entrar, a entrar Os passageiros do autocarro estão a entrar Para o autocarro os levar Algum de vocês sabe como é que anda o autocarro? Oh, esse é fácil Com as rodas a girar As rodas do autocarro estão a girar A girar, a girar As rodas do autocarro estão a girar Para o autocarro andar Ah, e o que faz o motorista para mudar de direção? Põe os piscos a piscar, não é para andar? Os piscos do autocarro estão a piscar A piscar, a piscar Os piscos do autocarro estão a piscar Para o autocarro virar E quando o autocarro quer passar Põe a buzina a buzinar A cozina do autocarro está a buzinar A cozinhar, a cozinhar A cozina do autocarro está a buzinar Para o autocarro passar E quando o motorista quer parar Usa os travões para travar Os travões do autocarro estão a travar A travar, a travar Os travões do autocarro estão a travar Para o autocarro parar Taça, chaleira, colher Colherão Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Panela de pressão Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Faca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Faca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Panela de pressão Sou uma taça Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Faca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Ai, tenho tantas saudades do Areias Oh, quem é o Areias? Oh, Matias, tu não sabes O Areias é um camelo Anda no deserto E gosta de ser mar em bom Pensa que é esperto E que tem um ar de bom tom E tem a mania De que é muito elegante Diz que não é nenhum elefante Arma-se em valente E lança logo um grunhido Tem as patas altas e um andar muito mexido Já andou na guerra e nunca, nunca foi vencido Mas é muito, muito convencido E diz com um ar mais superior Que só lhe falta ser motor E acha que é de entre todos o mais belo O Areias é um camelo É muito alto e de filão É engraçado e espertalhão E agora está como ele quer Está no jardim para a gente ver O Areias é um camelo Tem duas boças e muito pelo É muito alto e de filão É engraçado e espertalhão O Areias virou canção Bebe pouca água e não tem medo do frio Farta-se em valente Farta-se de andar com o estômago vazio Já andou na guerra e nunca, nunca foi vencido Mas é muito, muito convencido E diz com um ar mais superior Que só lhe falta ser motor E acha que é de entre todos o mais belo O Areias é um camelo Tem duas boças e muito pelo É muito alto e de filão É engraçado e espertalhão E agora está como ele quer Está no jardim para a gente ver O Areias é um camelo Tem duas boças e muito pelo É muito alto e de filão É engraçado e espertalhão O Areias virou canção Juntos vamos encontrar Cromos para completar A Caderneta do Panda Em realidade virtual Não dá para correr mal Juntos vamos encontrar Cromos para completar Cromos para completar A Caderneta do Panda Juntos vamos encontrar Para pá 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 Somos todos de uma vez São tantos jogos para jogar Traz os teus amigos Vai ser divertido desvendar A caderneta do panda Juntos vamos encontrar Cromos para completar A caderneta do panda Em realidade virtual Não dá para correr mal Juntos vamos encontrar Cromos para completar A caderneta do panda Sim, vamos todos entrar Neste mundo virtual O pão dos teus amigos vão te ajudar Vem brincar sem parar São muitos jogos que tu tens de jogar Os cromos são tantos, todos querem ganhar E agora todos juntos nós vamos gritar A caderneta do panda é o que está a dar Juntos vamos encontrar Cromos para completar A caderneta do panda Em realidade virtual Em realidade virtual Não dá para correr mal A caderneta do panda O dia quer ser rockstar E tocar no festival E tocar no festival panda Dive-me uma ideia Vamos fazer uma banda Quem gosta de cantar De saltar e dançar E quem quer aprender Aprender a tocar Esta é a guitarra do panda E a bateria do crocas O saxofólio tu riscas A paderneta do crocas A paderneta da quincas E o dia a ser rockstar E o dia a ser rockstar Vamos fazer uma banda Como a banda do panda Aprender a cantar E o dia a ser rockstar Gosta de cantar De saltar e dançar E quem quer aprender Apenha as mãos no ar Este é o som do xilofone E agora uma tuba E para terminar O piano do jubá Banda F-F-F-F Troca Isca E pás E jubá Vamos lá panda Uau Este som está em alta panda Vamos fazer uma banda Como a banda do panda Aprender a cantar E o dia a ser rockstar Vamos fazer uma banda Como a banda do panda Aprender a cantar E o dia a ser rockstar 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 E o dia a ser rockstar Se é rockstar Rockstar Muito alto Muito alto Aprender Rockstar Rockstar Obrigada.